Para lá, recorde de 95 vai acontecer nessa live aqui, eu acredito 4, 3, 2, 1 de novo, hein E agora? Mano, eu tô achando que é com ponta, vai dar bom, gente Eu vou arriscar essa aqui, que é ADI e ADD Tem, galera, bom? Vamos tentar essa aqui, nunca tentei, vamos ter um negócio novo Me chamo mal A carreta inglesa Richard Allison, the pummel man Nossa, 5, 5, misericórdia Cartinha do Richard, hein Ei Salibar 9, 2 Comecinho não tá tão, tipo assim, tá ligado, né Horrível, arrisquei no goleirão Péssimos Fui na lateral direita Cafu Cláudio Fábricos Vou fazer o time de estourado inteiro, vamos tentar Esse modo Boa, vem depois você também, Veratinho Veratinho, ó, vem depois você, papai Aqui, ó, vem de novo 9, 4, Veratinho Não Zagueirão, zagueirão, zagueirão Marquinha, ó, mano, tem futuro, hein Se o banco vier forte, tem futuro esse time aqui, hein Nossa Essa zaga, ó, essa zaga aqui tá forte, tá? Ó, time 9, 2, mano E tem um 7, 5, tá ligado? Toma Caraca, mais um zagueiro pro time Eu vou de Jiruzão Talisca é monstro Pô, vou de Talisca, mano Vou de Jiru, caramba que eu vou de Jiru Eu vou de Talisca Porque é brasileiro, mano Não tem como não Talisca é monstro E fui aqui do ladinho Joga de ladinho Vai Eita Pô, o maluco tá de bombeta ali, pô Ó, tem um Bernardo de Seu Quase que eu faço É... Fui aqui Péssimo, gente Peguei o Diogo Lopes Buguei o sistema Peguei um goleiro ruim E já vim aqui Tirei ele Teres tag DG e Dona Irume Dona Irume tem melhor O de DG Aqui vem o Pelé, mano Aqui vem o Pelé Pelé, português E o Zeb está a julgar Tá Aqui vai Chega Ai, mano Pô, na hora que o Roberto Eu falei, vai dar bom Matar os 9 e 1 Pô, tá bom, mas não tá Tá ligado? Tá bom, mas não tá Com esses 8x4 aqui A gente não vai lugar nenhum A verdade é essa Precisava de uns caras 9 e 5 Uns cabulosos mesmo Acho que essa tática Não deu muito boa não, gente É mesmo, é? 9 e 2 O Molina Nossa senhora Zidane quer vir Mas ele quer, ele quer Zidane do lado dele A lenda Van Dijk 9 e 6 Brincadeira, bicho Vai bater 9 e 3 Esse time aqui Olha isso Misericórdia 9 e 3, rapaziada Não deu Vambora Eu não quero com meias Abertos Não quero 4 3 Eu vou na 4 3 3 Mano, é ela O simples bem feito 4 3 3 Que existe desde 1900 bolinha O simples bem feito Vai dar bom Olha só Fala dele Samuka Vocês tem que voltar Você, você e você Tem que voltar, tá? Não Eu acredito em vocês Golete Fui no ponto esquerdo Michael Sim, Vigidri Não Mas vai dar sorte Ele vai dar sorte Michael vai dar sorte Michael Michael vai dar sorte Michael Vamos Ronald Eu falei que o Michael Ia dar sorte Sou Ronaldo Eu fui no goleirão Então Receba Vamos lá Reserva Olha só Vamos lá Reservinha Veja bem Del Piero 9 e 5 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pô, Bellingham Você vem Pô, Bellingham Ô, Bellingham Consciência, né papai Pô, vamos lá Irmão Precisamos de você Jogador Nossa Dembélé Desaí Eu vou desaí E fechei a zaga com ele Maldini voltou É, tá bom Meia central 9 e 2 Tá vindo bastante 90, né Tipo, 92 9 e 1 Pá, Parapim Parapom Vamos ver, vamos ver Olha só Veja bem Nossa GG demais Gotze 5, 4 Mario Gotze Crack dele do PT Eu vou do lado dele Porque deu bom Vai vir outro 9, 4 mais Fala dele Uhul Vamos que vai dar Não, vai bater Vai bater Eu acredito Eu acredito Fechei os reservas Tá Nossa Melhor cartinha do jogo Neymar Joga muito, tá Essa cartinha aqui é piada, mano Essa cartinha é piada Vamos fechar a Meuka Então, vamos fechar a Meuka Ah, vamos lá, gente Vocês tem tudo Carto especial Ó, minha tropa Ó, eu vou na lateral Direita Hakimi Vamos lá Pelé Edson Não Tem futuro ainda Esse time aqui, tá Vamos lá Benzemito 9, 7 Vamos lá Já manda outro 9, 7 mais aí Pro meu negócio Olha só Olha só 9, 3 Marculhore em T E aqui vem ele Ele Sou Ronaldo Lateral esquerda Vamos lá E esse time aqui Chega ou não? Nossa Tem o Neymar Ainda Misericórdia Que time é esse, hein? Pelas barbas dela Profetita Qual o overall Qual o overall de time? Nossa, tem Benzemar ainda No banco Meu papai amado Que time é esse, amigo? Mano, ainda dá, hein? Tá 94, gente Ainda é possível, mano Se aí quiser Ai, 92, mano Vamos lá, hein? Vamos lá Vamos, hein? Van Dijk, 96 9, 4 ainda, mano Pô, na moral, mano Putz, pior que Não tem goleiro Tem goleiro acima de 95? Será que tem? Esse empaque bateu 9, 4 Ou não, né? Bateu nada Que tristeza, minha tropa Minha tropa que tristeza Isso é sacanagem Isso vai perder Cargidado grande Isso aqui é sacanagem Ah, mano Na moral 9, 3 de novo, mano 4, 3, 2, 1 Acho que não, né, mano? O que vocês acham, rapaziada? 4, 3, 1, 2 4, 1, 4, 1 Mano, se pá 4, 3, 2, 1, será? Tem que ser a 4, 3, 2, 1, mano É se pá Que eu gosto dessa aqui também, mano Tem bastante segundo atacante Bom, vambora Vambora, vambora, vambora Olha ele Começamos bem, hein, véi Gostei já O Zizu pra soltar Chique demais Já vou na zaga, então Vamos mudar um pouco Fui na zaga Bem demais Falaram dele aí Alguém falou do Militope, hein? Falaram que o Militope já vim De sombra ainda Misericórdia Que zagueiro Já fui no goleirão Maião 8, 7 Banco Falaram Ai, meu Deus do céu, hein? Martial 9, 1 Já fui no ataque, então Já fui no ataque Eu gosto, hein? Olha ele aí Miller 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 Segundo atacante Eu gosto, hein? Buscas de novo, hein? Top Fechei a zaga, então Pô, Salazinho Vai ter que ser ele, véi Tá, Salah Fui no MC MC Kevin Eu sou uma foca Mas, é Não tá legal esse recomendamento Mais ou menos, hein? Que mixzão Porque vem junto, né? Põe na lateral Vai vir o Edson Arantes Tem que vir o Edson Fui no banco Vamo olhar, vamo olhar, vamo olhar Vamo olhar Pô, mano Tem o que varar 9, 6, 090, pai Surreal Segundo atacante Manda o Pelé, então Nossa Benzemito De novo, monstro Benzemito, 9, 7 GG Pra dar uma sobrevida, né? Mental Nossa E o Closterman, moleque 9, 5, monstro Pô, ele avacalhou muito Nesse evento mutante Você lembrou o tanto de carta Que ela mandou, doido Esse Closterman aqui Isso é louco O maluco deve ser Ah, Kimi Caraca Vários 9, 2, doido Vamo de lá Não E erro E erro E erro Troquei mesmo tudo Troquei tudo, 6, véi Ó, esse time aqui Tá Vamo ver, MC Vamo ver MC Olha Fala dele Ó, louco Tá 9, 5, hein? Ei Presta atenção Oi 9, 5 de overall, hein? Primeira vez que a gente bate 9, 5 Será que é agora, amigo? Será? 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 Isso aí ia abençoar, né? Já manda o Pelé, então Pra te ver o que acontece Pelé Vamo lá, hein? Já cagou tudo, já Foi pra 94 Esse Dembélé aí, pelo amor de Deus, hein? Hã? Essa criança aqui brinca, hein? Joga bola, hein? Essa aqui brinca Dá 9, 4 ainda Mas eu acredito Pô, é brincadeira mandar o Messi 9, 1, mano Pô, tem o Messi 9, 2, 9, 3, 9, 4 9, 7, 9, 8 Eles mandam 9, 1 Eu fico de cara com a Esporte Vamo lá É uma palhaçada É uma palha assada Fui no goleirão Ah, rapaziada Tá 94 ainda, mano É possível, tá ligado? Se a EA não abacalhar muito Tipo, mandar um Ronaldo aqui Um Ronaldo Olha Ai, mano, é 9, 4 Acho que bate 9, 4, gente Só uma mitada aqui Tipo um Um cara 9, 7 aqui Tem? 9, 7, 9, 6 Dói, né? Bateu 9, 4, pai Nem 9, 4 Não, 9, 4, cara Segunda vez que nós faz 9, 4, troca Caraca, família Por pouco, mano Caraca, velho Pô, esse time aqui ficou forte, pai Por pouco, hein, mano Era mais um 9, 5 Caraca, olha esse time, mano Não vai, não vai 9, 4, meu Nem se mudar o banco, eu acho Nem se mudar o banquito 9, 4, velho Por pouco, hein, velho Por pouco, mano A gente vai conseguir A gente ainda vai conseguir Eu acredito Que esse momento irá chegar Se você acredita Deixe nos comentários Eu acredito Tchau 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 Obrigado.